E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na empresa, aliás, na sala da empresa Transamerican Express, com Anderson, com Paulo, com Rogério e o Narita, né? Vou iniciar aí uma gravação da primeira edição do jornal da Log, da Log Road, com as notícias principais da semana e outras informações. Enquanto a gente vai conversando a respeito dessa primeira edição não formal, no caso, mais descontraída, eu vou fazer uma entrega da cidade de Cobervan, sei lá das quantas, como é que fala essa porra aqui, para a cidade de Rostock, onde vai ter o nosso comboio oficial. Então, eu já vou pegar a carga aqui. Antes, eu vou já fazer o procedimento aqui de registrar a carga no sistema. No caso aqui, eu estou no modo offline. Primeira coisa que eu faço é, na tela de contratação da carga, eu aperto o F10 para tirar a foto. Depois, clico em pegar trabalho. E vou lá buscar a minha carga. Então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, cumprimentar a galera, né? Galera, beleza? Então, salve aí para a galera do YouTube. Isso. Caminhões. Então, e também, né? Quem é de qual empresa, falar aí e tal. Falou que a rede. Já estou em treinamento. Então. Falou que a rede. A maioria do pessoal que está aqui na sala, é o pessoal que está em treinamento na Log Carreteiros. A empresa Log Carreteiros no Eurotrux Simulator 2. E ela é a empresa de entrada do motorista aqui. No caso, o pessoal que vem participar da Log, passa pela empresa Log Carreteiros, tem o treinamento e tem o período de experiência. O pessoal que entra aqui na Log, por padrão nosso e regra, ele tem que criar um perfil do zero para jogar na raça da forma que tem que ser feita no ETS. sem cheater, sem aumentar XP, sem aumentar a quantidade de dinheiro e essas coisas assim. Porque se é um simulador, por que vai usar outra coisa, né? Não é, Anderson? E a gente é um motorista contratado, então a gente não pode contratar ninguém. Isso. Isso aí é muito importante. Então, como o Anderson falou aí, no perfil, a pessoa não pode contratar motoristas, porque se ele contratar, então ele deixa de ser o motorista para ser dono da empresa. O que ele pode fazer aqui no Save da Log, é apenas comprar as garagens. Quanto mais garagem ele comprar, melhor para ele jogar. Porque assim, dependendo do evento que tiver, fica mais fácil para ele chegar, pegar as cargas, né? Dependendo da situação. Então, seguindo aqui, viagem. E aí, quem entrou aí na sala? Nossa, foi olhar para a sala aqui, quase que eu bato de frente com o carro. Brincadeira. Por isso que é muito importante, né? Na vida real, você está sempre prestando atenção no caminho aí que você está seguindo, na estrada e tal, ao invés de ficar aí olhando para o celular, mexendo no aparelho de som aí do carro, e outras coisas. A mulher do outro. É, ficar olhando mulher aí no meio da rua, por causa de certas situações aqui, o cara acaba causando um acidente, né? E até mesmo com vítimas fatais. Pois é, vamos lá, né? Esperar o sinal abrir aqui. Agora vai abrir ali. Então, eu não estou no multiplayer. Eu estou jogando no modo offline aqui. A hora que eu chegar lá na cidade, eu vou salvar, né? Na cidade de Rostock. Já pegando a carga para informar o pessoal, mostrar qual que é a skin que vai ser utilizada da empresa Log Carreteiros e da Virtual Transrocha. Também eu devo passar aí uma foto que vai ser utilizada aí pelos motorista ou motorista da Narita Cargas Expressas. Vamos devagar aqui, né? Ver se esse sinal abre. Eu não sei por que no ETS eu tenho o azar de quando eu paro no sinal, o sinal abre. Ah, não é só que você não é comigo. O que aconteceu agora, olha. Acho que isso acontece só comigo, hein? Não, comigo também. Pegando, perdi toda a velocidade do caminhão, aí o sinal abre. Nossa, mano. Aff. E eu teve um outro vídeo aí que eu nem esperei. Eu nem parei, não, porque eu sabia que o sinal ia abrir. Na hora que eu ultrapassei o sinal que estava vermelho, imediatamente ele foi e abriu. Eu falei assim, ah... Pelo menos eu não levei uma multa, né? Pois é, agora saindo aqui da cidade de Gobain, Ravan, sei lá o quê. Entendeu? Pegando a estrada. Aqui na Escandinávia tem uns nomes que... Pelo amor de Deus, hein? Tem que fazer um curso... Tem que fazer, porque eu... Eu acho que nem o inglês dá, né? Pra falar esses nomes aí. Então, pessoal, o que eu vou passar a outra informação sobre o nosso comboio é o seguinte... A gente tem por costume, né? Um padrão já definido que foi feito em alguns testes aí pela galera que jogou o multiplayer no mês retrasado, né? Registrando cargas. Que é o pessoal da... Que é o pessoal da... Kamikaze Log Company e da Transporte Militar Express. Que rodaram bastante aí. Então, foi definido aqui da seguinte forma pra fazer todos os comboios oficiais e não oficiais também. Então, primeiro, o motorista, ele já tem que chegar na cidade onde vai ser iniciado o comboio com a pintura da empresa já definida da empresa aí agregada à log todos os acessórios já, né? O cara já embelezou o caminhão dele todo encheu de luz pra tudo quanto é lado colocou duas bio-guzina então, ele já chega na cidade já preparado. Também a pessoa que vai puxar o comboio, né? que vai fazer, independente de ser feito por mim ou por algum motorista ou por dono de empresa ele vai selecionar a cidade final o pessoal que vai participar, né? No caso dos motoristas vai pegar uma carga direto pra cidade final ou se não tiver essa... a carga, no caso opa, opa ó, não bateu, hein? Só falando, só pergunta Oi, pode falar As cargas que no... no... se ensinou deve dar logo no outro safe tá aparecendo carga nenhuma no mercado de frete eu não sei, filho não sei não então, voltando aqui pro assunto da live nossa senhora voltando para o assunto da live esse nossa senhora foi porque em vez de eu mudar pra quarta marcha eu coloquei na primeira vou louco pode empreender brincadeira e o quebra-truque pois é você sabe que tem os discípulos do quebra-truque agora que é o querriá purga o rogerio zika e o Lucas Miranda né só nego bom de roda bom de volante eu sou bom de volante ah, mas é mesmo eu também sou você é bom de volante pelo menos você chega vocês chegam lá na empresa só com o volante de tão bom que vocês são ah, só por causa que eu tomei meu caminhão na rotatória brincadeira é só porque eu tomei meu caminhão a 60 km por hora que é isso nada ó, legal eu prestei tanta atenção no que eu tava falando que eu errei o caminho aqui no no GPS né sair do lugar que tem nada a ver brincadeira vou ter que dar uma volta do capeta aqui então voltando aqui o assunto né das regras aí então se caso o motorista não conseguir carga pra cidade final ele vai pegar uma carga que é caminho né pra essa cidade final que tá indo aí nisso depois que todos os motoristas pegarem as cargas pra gente poder sair da cidade o tempo de espera né pra todos os motoristas pegarem a carga é de 5 minutos então depois que o pessoal pegar a carga que passa pelo caminho né que vai até pelo sentido da cidade final o motorista que vai entregar a carga na primeira na próxima cidade é o motorista que vai seguir puxando o comboio então gente aí todos os motoristas né inclusive quem tá puxando o comboio vai seguir essa pessoa tá quando chegar lá na cidade onde o cara vai entregar a carga todos os motoristas devem aguardar na na garagem lá da cidade aí a pessoa vai lá entrega a carga procura mais uma carga lá no navegador lá de cargas né no caso onde você vai pegar o pedido e tem o prazo também de 5 minutos pra poder fazer isso quem precisa passar na oficina né dos outros no caso os outros motoristas até mesmo quem fez a entrega da carga ele já aproveita aí né essa parada na cidade e faz o que deve ser feito então depois que o motorista pegou a carga então a gente vai olhar qual que é o motorista que vai fazer a entrega na próxima cidade né no caso vai fazer nesse revezamento deixa eu ver aqui uai que é isso aqui tem uma parada aqui eu tô olhando aqui no meu gps por isso que eu parei o assunto eu vou ter que fazer uma volta aqui eu acho que eu vou ter que aqui aqui dá pra fazer eita ó obrigado 4% 4% de dano então pessoal quando diz assim dê a preferência realmente você tem que dar preferência né pra evitar isso aí então 4% 4% na carga ou no truque sei lá só apareceu 4% ali nem vou olhar ou então depois eu olho aqui então essa forma de fazer as entregas aí foi a melhor solução que o pessoal encontrou pra evitar aqueles atrasos né o pessoal chega e pede save nesse sistema não precisa de ficar passando save pra ninguém o pessoal faz participa aí do comboio com save que tem lembrando aí que a gente indica o pessoal a registrar essa carga né que tá fazendo do multiplayer tirando as fotos lá no caso as três conforme o treinamento que eles tiveram e dessa forma né não tem aquele atraso que eu já participei já fiz comboio que deu quase duas horas esperando o pessoal ah me passo save é vou ali trocar o pneu trocar acessório pintar o caminhão lá na cor que vai ser do comboio e essas situações aí então por isso que a gente não não mais faz dessa forma né porque fica mais prático pra todo mundo então isso aí né seria no caso eu esqueci que eu tava falando né coisa de véi igual o povo diz né falando em coisa de véi pessoal aqui da log tem uma idade assim né não é a maioria aqui não é criança né ou jovem e tal apesar que a gente tem se eu não me engano até o Nicolas aí eu acho que ele é o mais novo da turma não é Nicolas que bom que bom o Nicolas tá mutado essa é a parte boa de você ter um programa que você está gravando o gameplay aqui em cima dos nomes do pessoal que tá no team speaker então alguém aí quer fazer algum comentário falar alguma coisa olha eu queria só deixar um recado pra essa galera que joga Euro Truck Online pessoal faz simulação no jogo não joga que nem louco não tem muita gente ultrapassando sinal vermelho cortando pela faixa faz a simulação do jogo joga na moral que é melhor aprende a jogar direitinho joga com a galera bacana e é isso aí ah beleza valeu aí ô Paulo falou tudo até porque esse é pode comentar eu falei em cima foi mal só pra complementar atropelei um carro ô gente joga na moral não faz igual eu fiz aqui agora não procura simular joga tudo sem tá de ficar um ultrapassando o outro cura quando lag dá dano é isso aí sempre mantendo aquela distância de segurança de 100 metros que o cara da frente pode ter um lag se precisar ultrapassar um cara com lag conversa com a pessoa que tá administrando o comboio fala vou preciso ultrapassar pergunta antes conversa cara vocês tem um ps pra isso então isso aí é um bem lembrado aí ô Paulo que é o seguinte nós mantemos aqui o comboio é o primeiro caminhão né um fica na faixa da direita o caminhão um atraso fica na esquerda e faz se intercalando justamente pelo motivo se der um lag aí evitar da galera bater igual essa madrugada mesmo a gente tava fazendo um comboio né no caso de dois eu mais o Miguel é o DK e do nada deu uma travada aqui do servidor sei lá e que eu vi só o DK do nada aparecer lá na frente se ele se ele tivesse dirigindo atrás aí do do meu caminhão nesse momento tinha dado uma arregaçada tinha destruído era tudo então por isso que a gente pede essa distância igual o Paulo disse aí e ficar intercalado de faixas né ou na esquerda ou na direita de acordo com o motorista da frente justamente pra não ter esse problema opa opa freia pois é vamos lá entregando a carga como eu disse aí né prestando atenção no que eu tava falando melhor do que do jogo claro seguindo conduzindo aí o caminhão corretamente eu passei do ponto onde que eu tinha que fazer o retorno e tive que voltar muitos quilômetros pois é então pessoal é a gente vai manter o costume aqui de fazer pelo menos um vídeo informativo do que aconteceu aí na semana da log falando dos eventos né dos pedidos de cargas e dos contratos de cargas existentes né e também a gente teve uma atualização aí do nosso site né os motoristas das empresas cadastradas aí no site da log estão sendo transferidos para os sites das empresas então cada empresa que tem aqui dentro vai ter um site e esse site vai ter um link lá na página inicial do site da log né apesar de ter tido essa atualização lá nós vamos dar uma melhorada no site ainda para as informações lá ficarem acessíveis a primeira vista você entrou no site carregou você já vai ver aonde que você vai ir com botões né no caso eu vou colocar a parte da seção da empresa de cada empresa vai ter o botão a pessoa vai clicar e já vai fazer o login no caso motorista no caso desse site da empresa somente o dono da empresa ou o administrador autorizado vai poder cadastrar o motorista lá dentro não tem como você chegar lá e já fazer o registro direto no caso do site principal da log ele vai ser aberto para qualquer pessoa fazer cadastro e a conta a ser ativada praticamente de imediato logo que a pessoa receber o e-mail do site clica lá para ativar a conta né porque o motivo de fazer dessa forma é que quando tiver uma novidade aí a gente vai mandar um newsletter no caso uma mensagem de e-mail informando que teve alguma atualização dentro do sistema né e todo mundo vai ficar sabendo né as notícias comboio quando tiver essas informações vão ter é um acesso assim mais rápido né que no tempo que a gente tem o site aí da log eu observei que estava faltando essa informação vou virar aqui o nosso pôr do sol ali tá muito top o pôr do sol a 8 horas da noite né já vou ligar o farol aqui para evitar multas o pessoal aí parece que meio que está com sono esse vídeo que vai ter que ser talvez vai ter que ser editado né porque de vez em quando dá um branco na mente esquece do que que está falando ou não né ou fica sendo um making off tá aí eu vou informar o pessoal mais original fica mais espontâneo né então eu vou fazer o making off vai ser os erros de gravação aqui da log eu vou colocar até o Anderson e mais outros que estão aí dentro da sala no dia que eu tava gravando eu tive que pra gravar um vídeo e foram quase umas dez vezes se não for mais fica até engraçado vamos ver se o freio tá bom parar aqui no sinal eu tô chegando aqui no porto é isso mesmo se eu andar rápido simplesmente o sinal vai fechar esse gráfico do ETS2 tá muito top então pessoal eu tô jogando aqui no no ETS2 né com o Windows 10 instalado pra jogos realmente esse Windows ficou muito bom eu vi que eu tive um ganho de FPS aí dependendo da onde e cidade que a pessoa tá né com caminhão ou na estrada aí roda liso mesmo só pra vocês é verdade é verdade o Paulo também tá usando o Anderson também tá com Windows 10 eu recomendo eu recomendo Windows 10 desde que eu instalei aqui eu não tive problema nenhum eu só tive ótima performance no jogo todos os jogos que rodava com Windows 7 pirata agora no 10 rodam 5 6 vezes melhor que antes botei botei qualidade de imagem fica mais leve mas consigo baixar baixa do Alan House agora eu já entrei aqui no porto Black tô gravando aqui a primeira edição do Jornal da Log Offline você tá gravando aí né é eu tô gravando offline eu já cheguei já tô próximo aqui do porto da cidade de Rostock onde vai começar a nossa jornada aí no multiplayer que está programada aí pras 20 horas todo mundo se encontrar no servidor da América do Sul cidade de Rostock assim que eu terminar essa entrega eu já vou pegar a entrega pra ser utilizada no no multiplayer só um minuto tem alguém mandando uma mensagem seria melhor você falar Black não 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 mandei mensagem não 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 foi sobre o nosso amigo aí que diz que não tá conseguindo colocar o Windows 10 eu só dei um encaminhado a um vídeo legal pra ele assistir ah beleza só que o problema dele paulo é a conexão do computador é aí não tem como resolver aí tem que deixar a noite inteira baixando tem que da quele jeitinho ou então eu fazer aquele quebra galho padrão né porque é o seguinte pode estar ainda aí na casa de um amigo que tem uma internet mais veloz leva o link baixo põe o nossa foi olhar o ano do cara ali garrei meu caminhão é brincadeira nossa garrei no meio fio brincadeira então o que eu faço paulo no caso do servidor ser ilimitado eu vou pegar o arquivo aí no caso a iso vou compactar ela com winrar porém eu vou dividir ela em partes aí eu divido ela em partes de 512 kb e jogo dentro do servidor numa pasta só que dá arquivo pra carai imagina 4 giga a 512 kb dividido aí no caso o everton acessa essa pasta que eu passo pra ele ele manda com o programa que ele tenha instalado no computador baixar todos os links daquela página aí baixa rapidão essa é uma solução que a gente tem aqui o pessoal que precisar que participa do grupo é só pedir pra mim que eu coloco o bot aliás o arquivo no servidor claro que ele vai ficar só no período que a pessoa baixar depois disso é excluído é isso aí a log trazendo mais vantagem para você estar jogando para você estar atualizado a tudo que anda acontecendo no euro truque windows entre outras coisas isso mesmo a gente tem diversas ferramentas que facilitam o pessoal que tem conexão mais lenta a gente disponibiliza olha você falou do ganho dos motoristas assim no caso do que o anderson está me lembrando aqui então a log está fazendo um esquema para o motorista receber um valor em reais é o dinheiro real mesmo de acordo com os trabalhos que ele faz eu não vou entrar muito em detalhes agora porque a gente ainda tem muito que conversar a respeito olha o sinal abriu aqui então esse dinheiro que a pessoa recebe ela vai poder comprar os cupons de bônus da log aí eu passando do local da entrega que isso feio ó então com esse dinheiro que ele recebe em reais né no caso não é pagar não é pago em espécie ele é feito aí eu estou errando a marcha aqui de novo brincadeira em ó em vez eu mudar a marcha acendi o farol o cara tá ó desliguei pronto vamos lá gente passar a marcha correta aqui óbvio na hora que eu arranco vem um carro vai fi passa aí óbvio vai não tchau pra você então esse dinheiro em real de verdade ele serve pra comprar a moeda hold né uma moeda hold vale x reais né então esse aliás isso mesmo é uma moeda poxa vida o óbvio aí tá vindo esse negócio de errar a marcha aqui avacaiou meu raciocínio eu não posso estacionar uma carga e falar ao mesmo tempo senão garra coisa da idade mesmo então vou parar o caminhão aqui vou explicar o que é porque tá foda pra caral é o aperta fio então a tecla sap né é pra não passar o tempo de ficar corrida então peraí estacionando o caminhão errado deixa eu estacionar a carga primeiro aí eu falo como é que funciona a moeda né vou sair aqui rapidinho beleza estacionando aqui não vou estacionar da câmara 2 né vou de dentro do caminhão mesmo que não justifica você dirigindo aqui com volante G27 estacionar o caminhão pela câmera de fora né da câmera 2 igual alguns grupos dizem por aí que o cara é noob quando faz dessa situação então não tem sentido não tem sentido se tem um volante para simular e não simula seu mula então opa parou aqui deu certinho antes de eu passar e falar dessa moeda da log hold aí vou colocar na câmera 2 né agora que eu parei a carga aqui estacionando ficou mais ou menos bom igual o mineiro diz então lá antes de sair com a carga na contratação do frete eu tirei um print agora quando você chega na empresa você estaciona o caminhão ficou verde ali né a indicação onde você tem que parar você vai apertar a tecla número 2 girar a câmera para mostrar a frente do caminhão apertar a tecla F7 para mostrar o dano do caminhão os danos né e os danos do reboque no caso aqui eu tive 5 do caminhão e mais 1% do reboque apertar a tecla F10 para tirar a foto o porquê que a gente pede o dano do reboque pelo seguinte motivo se você está participando do evento e agora com essa história da moeda da log ou moeda virtual holding essa quilometragem que você faz contratado ele é descontado a porcentagem de cada carga que você entregou então agora eu aperto a tecla T para entregar a carga e no serviço completado eu vou apertar a tecla F10 novamente para tirar a foto e assim finaliza a quantidade de fotos que são necessárias para registrar a casa a casa não a carga que casa é essa onde que eu tirei essa casa brincadeira minha casa minha vida deve ser então já que eu parei aqui já estou na cidade de Rostock daqui a pouco eu vou pegar a carga para ser feita no evento do multiplayer que é um evento oficial especial da carga então vou falar aqui um pouco mais sobre a moeda hold então nas empresas que você participa fazendo a entrega das cargas você recebe uma bonificação em reais para cada carga que você faz então esse dinheiro em reais que você recebe você vai poder usar dentro da loja de mods da log que está sendo feita não está pronta ainda a gente já fez alguns testes e outros ainda tem que ser feito para deixar tudo funcionando 100% a loja de mod da log vai vender mod que você vai poder comprar em reais mesmo ou vai poder ter descontos somente para aquele pessoal que trabalha nas empresas agregadas a log hold que é o dinheiro em reais igual eu falei esse dinheiro em reais você vai comprar um cupom e esse cupom um exemplo que a gente estava conversando esse cupom ele vai valer 5 reais então se você tiver ali 20 reais você vai poder gastar um cupom em cada mod tem mod que custa 5 reais que você vai ter o desconto 100% em cima dele e tem mod que custa 20 custa 15 custa 30 50 100 reais sei lá a gente vê que mod como se realmente ele vale aquele valor que a gente está pedindo ou você tem o desconto de 100% ou você tem um desconto no caso um mod custa 20 reais um exemplo você vai ter 5 reais de desconto nele e o restante você paga em dinheiro mesmo real além disso o site ele aceita você comprar no cartão de crédito dependendo do cartão que está cadastrado lá em 18 vezes sem juros ou com juros dependendo da situação pode ser pago por boleto bancário depósito em conta também essas são as facilidades para a compra do mod até sei que tem muita gente por aí que fala que você não pode vender mod na realidade o pessoal não vende o mod o cara tem a ideia de fazer o mod o tempo que ele aprendeu para desenvolver aquele mod criar uma coisa bacana legal para o pessoal divertir tem o trabalho que ele tem para fazer o mod ele gasta conexão de internet ele gasta energia elétrica e o tempo dele disponível em vez dele estar ali fazendo um mod ele poderia estar fazendo outra coisa da vida dele então eu apoio a ideia de vender o mod apesar que em si o pessoal fala que não pode vender o mod porque o mod é da SCS beleza agora se a SCS vir aqui pagar o pessoal que faz mod o tempo que ele gasta de internet de energia elétrica essas coisas tudo aí então acho até justo não pagar o tal do mod mas aí cada um tem uma forma diferente de pensar a respeito do assunto isso é uma coisa muito polêmica que a gente tem aí desde de muito tempo no caso aí a gente pode ter um mod exclusivo hein Giovanni pois é a vantagem igual o Anderson está falando o mod a pessoa pode ter um mod exclusivo só ele que vai ter o mod vai ter atualizações quando tiver as atualizações do jogo ou melhorias que é feito no mod que isso é muito importante por exemplo o cara tem um mod gratuito aí na internet baixa o mod dependendo da situação ele é da versão 1.3.1 se ele vai funcionar na 1.19 então você não tem suporte adequado àquele mod ou só se quem fez o mod e colocou ele para o pessoal baixar né nos sites vai fazer atualizações correções mas um mod perfeito mesmo no meu ponto de vista e de muitas pessoas que pagam o mod é aquele que que é feito que você pagou ali para ter e ele sempre vai estar atualizado vai fazer algum comentário aí ninguém só só o da cara sobre a exclusividade como eu comprei na loja da log o cana 113 você vai colocar nome no vidro vai colocar alguns acessórios exclusivos então isso aí é uma coisa que ninguém vai ter eu posso rodar só eu vou ter com a exclusividade eu paguei na log aí já vem com os acessórios que eu quero do jeito que eu imagino que seja né então esse é um ponto importante aí nos mod que tem pago lá da loja da log ele tem a pessoa recebe de brinde por exemplo o nome no para-brisa se ela quiser um lemerão personalizado um acessório ali que ela escolher também que achar necessário né que ela goste também a gente faz né muitas peças que é colocado no caminhão é modelado não é algumas peças que a gente acha por aí né algumas delas até são mas o que a gente vem fazendo é modelar as peças para ser colocada de acessório para ficar bem diferente do que a gente encontra aí na internet né então é o seguinte agora eu vou definir aqui qual carga que vai ser transportada para o comboio dessa noite né que vai ser a partir das oito horas espero que o pessoal chegue nesse tempo quem não puder chegar no horário então vai pra só a gente só perguntar o pessoal que a gente indica qual a próxima cidade eu vou escolher uma carga aqui que não não vá pra DLC Goengist né só fica no mapa original mesmo que também não vá pra DLC da Escandinávia tá bom tá bom bem lembrado aí seu Nicolas pessoal aqui na log a gente está com o servidor de GTA San Andreas fazendo a conexão do multiplayer pelo Samp esse servidor ainda está em teste a gente está trabalhando aí pra fazer uma GM né que é um game mode personalizado esse servidor ele vai funcionar aí no GTA San Andreas como tipo a vida do caminhoneiro mas voltado pra cargas né pra gente fazer comboio aí no GTA e também as empresas que tem aqui na na log road vão estar já configuradas como padrão aí no servidor do Samp então esse servidor do Samp também vai ter venda de de do cupom VIP né pra ter acesso a algumas informações né no caso casa já comprada o nível já definido né e já vai ter a própria empresa se a pessoa quiser montar a empresa dela lá no jogo não oficial né porque as oficiais o pessoal que participa aqui do Eulotrux Simulator pode passear pode passear pode participar lá também né esse servidor ele foi instalado tem uns tem quase uns 15 dias né algumas coisas estão em teste mas está funcionando bem então é para definir a carga aqui na cidade de Rostock eu vou pegar uma carga que vai lá para a ilha né para a Inglaterra na cidade de Soul Soult Nossa meu Deus do céu me ajuda eu ler Soulthampton sei lá se fala isso é um nome assim tipo quebra língua né difícil de falar eu já vou tirar o print aqui dessa carga eu vou definir o GPS vou lá buscar a carga só falta ela ser aqui mesmo onde que eu estou quer ver sair aqui para aparecer no GPS GPS não está querendo aparecer a carga não no mínimo essa carga é aqui dentro da empresa mesmo estava aparecendo foi não estava aparecendo no GPS isso e realmente a empresa a empresa a carga é dentro da empresa que eu vou pegar aqui na Tradeaux correto nem é falar Tradeaux também eu não vou falar corretamente aí essa língua que eu nem sei qual que é eu acho que é francês sei lá já peguei a carga F2 aqui vou mostrar a frente aí vou sair eu vou salvar esse progresso aqui nossa escrevei errado log e hold para piorar então agora eu vou mostrar aqui na em um dos caminhões que está aqui a pintura que é utilizada aí da da log da log holding aliás da virtual transrocha vou tirar a foto e disponibilizar lá no nosso grupo então é um azul escuro ali eu vou manter essa definição agora eu vou clicar aqui vou colocar o o branco vou clicar na outra cor aqui vou fazer uma pintura especial só para esse comboio que são as cores atuais da log aliás da virtual transrocha tirar essas cores aqui então essa aqui fica sendo a cor padrão vou pintar os outros caminhões também estou usando a pintura sunrise eu vou tirar um print aqui vou pegar outro caminhão e fazer a pintura também com a sunrise ou é a gente de vez em quando escuta isso por aí na sequência vou pintar aqui opa opa jovem não é isso já fiz vamos fazer o Volvo clássico eu vou passar esse save já com a carga definida para quem tiver a DLC da escandinávia porque se não tiver não precisa baixar esse aí porque não vai dar certo escane a stream online pessoal aí que não tem intenção de usar o mesmo caminhão que eu defini no save que é o Volvo FH 2012 não precisa nem baixar esse save aqui porque aí vai atrasar mais ainda ou então baixa coloca o caminhão na cor que é da empresa virtual e depois já vai lá para cidade de Rostock fazer o transporte eu vou até a garagem que eu vou lá vou pintar o caminhão que está aqui tá gravando sim desde quando você entrou chegar lá no sinal ele vai fechar quer ver dito e feito meu caminhão está quase sem combustível eu vou aqui vou pintar o caminhão consertar o caminhão depois eu vou deixar esse caminhão estacionado lá na garagem como é o padrão nosso também de aguardar o pessoal na garagem da cidade porque lá tem menos tumulto igual é na oficina na oficina é uma zona de negro parado lá que ninguém merece pronto já está pintado pintado vou confirmar o pedido aqui vou tirar uma foto também do percurso que vai ser feito aliás eu já tirei a foto eu peguei o pedido agora vou estacionar lá na na garagem já vou dar um jeito de enviar o save para o servidor e aí boa tarde boa tarde bom dia que eu não não sei ainda boa tarde aí acabou boa tarde pelo horário chegando aqui já na empresa aliás na empresa não na garagem já vou posicionar o caminhão aqui finalizar essa gravação aí da gameplay já com a cidade definida para o para o comboio dessa noite das 20 horas vou estacionar ali para ficar bom para quem já vai baixar esse save aqui que tem que por obrigação ter a DLC da escandinávia quem não tem não precisa baixar quem tem e não quer ir com esse caminhão ou com essa carga pode baixar qualquer save aí e já ir direto para a cidade de Rostock né então beleza finalizando por aqui se alguém quiser despedir falar alguma coisa valeu aí então salve a galera aí boa tarde boa noite e bom dia sabe o horário que vão assistir beleza então é isso aí pessoal fui então até as 20 horas no comboio aí da Log junto com as empresas o o Vamos lá.